Agradeço a presença de todos e passo a apresentar, então, o nosso projeto, que foi PEC e ESS. A nossa tecnologia é um sistema de apoio à decisão que visa reduzir as perdas de tudo ao longo da cadeia de valor. Atualmente, cerca de 45% da fruta produzida em toda a Europa pede-se e 55% de toda a fruta que é desperdiçada é perdida durante a armazenaria. Estas perdas constituem 25% da produção total e estão avaliadas em 5.500 milhões de euros. É um valor realmente demasiado alto. Qual é a oportunidade que temos neste mercado? O prazo chega a 15% das perdas e garantir que a qualidade do produto à saída das câmaras e das estratégias de armazenamento tem uma qualidade elevada. O que é que acontece atualmente? A fruta atualmente é colhida e é armazenada durante muitos meses antes de seguir para a cadeia de distribuição. Mas atualmente os armazenistas não têm ferramentas que lhes permitam saber quais são os lados de estuda que devem ser descuados em primeiro lugar. Então fazem más escolhas, o que leva a criar-se novos perdos de estuda. A solução atual que utilizada é apenas uma inspeção visual e análises básicas. Este tipo de solução é pouco presentativo, pouco fiável e poucoificado. Com o FITEC-DSS, que é um sistema inteligente que gera recomendações, conseguimos saber quais são os lados que devem ser descuados em primeiro lugar, qual é a melhor produção de armazenamento daqueles lados de estuda e eventualmente vidas coletivas que têm de ser adotadas quando há risco de perder a estuda. Como é que o nosso sistema funciona? Inicialmente, nas câmaras de armazenamento são instalados sensores e sistemas de transmissão para termos dados sobre as condições de armazenamento da fruta. São também instalados um software nos sistemas automáticos do nosso cliente, o nosso software, que vai acompanhar a introdução do armazenamento. A central recebe a fruta e nós colocamos em cada balote de fruta sensores, para monitorizar o metabolismo dos estudos. As balotes seguem para a câmara de armazenamento, onde já tínhamos colocado anteriormente os sensores e o sistema de transmissão, e é ativado o sistema para iniciar a aquisição de dados. Os dados são enviados para a cloud e são tratados usando os modelos que nós já brevemente desenvolvemos e usando ferramentas de inteligência artificial para ir melhorando estes modelos e a precisão das nossas recomendações, gerando então um output que está acessível ao player. Temos aqui um resumo, então, a fruta chega à câmara, onde já estão instalados os sensores, os dados enviados para a cloud, na cloud os dados já tratados usando ferramentas de inteligência artificial e usando os nossos modelos, e em geral o output. O output gera a recomendação e temos a garantia de que os produtos selecionados para ir para a câmara de distribuição e o output são os produtos que estão em melhores condições. Assim, garantimos a qualidade dos produtos que andam na cadeia e reduzimos as produtos. Temos aqui uma sugestão de apresentação do nosso software, e aqui com o layout das câmaras, e um quadro com as recomendações. O software seria capaz de gerar recomendações e também de permitir aos clientes simular condições de armazenamento para que eles quisessem adotar à saída das câmaras. Este sistema é um sistema baseado em estudos científicos com seguridade, que geraram uma série de publicações científicas relevantes, nomeadamente na área de metabolismo dos produtos e em relação a preditiva. Quem serão então os nossos clientes? As cooperativas, organizações de produtores, armazenistas e mercados avastecedores. Para o mercado europeu, os armazenistas são responsáveis por um armazenamento de 70% da fruta que é produzida, ou seja, 13.600 milhões de toneladas de fruta, com um valor estimado de 4.800 milhões de euros. Com o nosso produto, nós pretendemos que o nosso total case, em 2023, 10% do mercado de armazenistas de pera, de maceio e de kibir, e 6% dos armazenistas de piscos. A nossa tecnologia, sendo uma solução totalmente tecnológica, quer uma melhoria contínua, e por isso definimos que o nosso aluguel de negócio requerir o aluguel mensal de todo o equipamento, com um contato de trabalho de 54 meses, e a subscrição anual de um software. Na estratégia de preço, sendo o nosso custo mais elevado, o que está associado à colocação dos sensores por lote de fruta, temos o nosso preço por tonelada. Aqui temos um exemplo, para definir o valor do preço, então, usamos um exemplo real, uma cooperativa de pera-rocha, em que, por exemplo, 20 mil toneladas, se fruta com o valor de 12 milhões de euros. Na situação atual, as perdas são cerca de 25% e o rendimento de 9 milhões. Com o fruto técnico de acesso, temos perdas de apenas 10% e o rendimento de 10,8 milhões. Ou seja, a cooperativa vai ter um lucro crescido de 1,8 milhões de euros. Nós avaliamos, então, a nossa solução em 30 a 35% do lucro crescido que as cooperativas irão ter. E, então, tínhamos o nosso preço de 28 euros por tonelada. O valor do mal, inicialmente, teremos de desenvolver um protótipo, que vai envolver o desenvolvimento da componente eletrónica de IT e pós-colheita. Para o desenvolvimento da componente eletrónica, temos que ser parcerias com universidades e contratar serviços de eletrónica. Enquanto, para o desenvolvimento da parte de IT, temos que, também, contratar serviços de IT para o desenvolvimento de São Paulo, e já temos, atualmente, um parceiro para o desenvolvimento de toda a parte associada ao desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial. Na pós-colheita, a nossa equipa irá trabalhar para o desenvolvimento e ajuste dos modelos. A necessidade de investimento para o desenvolvimento de protótipo é de 216 mil euros. Para o sistema, queremos, então, também contratar serviços de eletrónica, contratar colaboradores, e teremos que estabelecer parcerias internacionais. A necessidade de investimento nesta parte será de 600 mil euros. Teremos, então, de acordo com a análise financeira que fizemos, que, ao final de seis anos de atividade, teremos um volume de vendas de 42 milhões de euros, com o PIB que é 4,1 euros. E o valor atualizado do leito da empresa será de 7,16 milhões de euros. A nossa equipa participa a esta experiência de investigação em este nome de projetos, é uma equipe multidisciplinar, e acreditamos que temos a capacidade e as estilos necessárias para tornar este projeto um projeto de sucesso. Obrigada pela atenção. Experience your first call position system. Obrigada. 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 Obrigado.